Você foi minha escolhida Eu já te falei que quero ninguém Que você foi minha preferida Nós não machuca as neném Se quer carinho nós tem Tá na hora que cem Carinho é bom lá Na frente do pai Nós não machuca as neném Se quer carinho nós tem Tá na hora de sentar e rebolar Na frente do pai Ave Maria, tinha que ser teoria Loqueta Music Os melhores lançamentos Tchau 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 Tchau